Fala meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E o vídeo de hoje, eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar da capa da invisibilidade O que que é isso? Eu vou ficar invisível É uma capa que te deixa invisível, mano Você tem noção disso? Então deixe muito like se você não for inscrito do meu canal Tá chegando nesse canal do nada É só você clicar aqui embaixo e se inscrever E bora começar esse lindo vídeo da capa da invisibilidade Ah, lembrei que eu não tenho vinheta, então bora começar o vídeo Deixa eu posicionar a câmera aqui pra vocês É, eu vou posicionar aqui Pera aí Deixa eu montar a câmera aqui pra vocês, nenéns Meus nenéns Nenéns Nossa, tem que salvar meu pente Vou deixar amarelos Esse aqui tá da hora Vou melhorar essa câmera pra cá Volta Beleza Vou resumir pra você esse vídeo Pra você que nunca assistiu Harry Potter A capa da invisibilidade Ela é uma capa que te deixa invisível E no Harry Potter ele usa a capa da invisibilidade O que é isso? Não é um tipo de capa Ora, então vista logo Uau! Meu corpo sumiu Eu sei o que é isso É uma capa de invisibilidade Sou invisível? São muito raras Quem mandou pra você? Não tinha nome Só dizia O Harry Potter Usa a capa da invisibilidade E eu tenho ela aqui em casa Cara, é sinistro essa capa Vocês não tem noção De como que é a capa da invisibilidade Você fica invisível Você pode esconder De qualquer pessoa Que você vai ficar invisível Vou mostrar pra vocês Olha, eu avisei pra vocês Não avisei? Eu avisei que eu ia ficar invisível E eu avisei pra vocês Ninguém acreditou nesse vídeo Que eu tenho a capa da invisibilidade Olha, peraí Deixa eu melhorar aqui pra vocês Eu avisei Ninguém acreditou Eu avisei pra vocês Que eu ia ficar invisível Ninguém acreditou Eu falei Eu tenho a capa da invisibilidade Mas o povo tá falando Que isso é mentira Que não existe a capa da invisibilidade Ó Dá licença Dá pra você esconder de uma pessoa Dá pra você esconder da pessoa que você quiser Ó Olha pra você Isso é muito doido Se liga Olha isso Ó Pra você adquirir uma dessa capa da invisibilidade Você vai ter que passar por um grande processo Por quê? Você vai ter que fazer Uma faculdade em Hogwarts E Vai ter que estudar lá Junto com o Harry Com a Hermione E eu já estudei com ele Vocês podem ver Eu tenho até o óculos do Harry Potter E É isso Vocês vão ter que passar por um grande prova Vocês vão ter que passar por uma grande prova Pra ter essa Simples Capa Da invisibilidade Gente, eu troquei de lado aqui Só pra mostrar pra vocês Que não é zoeira Que realmente Eu estou invisível Ó Ó Ó Mano Olha que foda Olha isso Olha isso Vou colocar pra vocês Por trás De mim Tchau Voltei Tchau de novo Agora Olha que foda Mano Mano Essa capa é muito legal É muito foda Olha isso aqui Você pode ficar assim Aqueles indianos Aí agora Você pode Colocar Desse jeito Assim Olha Vou deixar só minha mão Subir Descer Subir Descer Subir Descer Mano Isso é muito 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 Mega foda Pra vocês Não acreditaram Eu mudei até de lado Porque no vídeo Ficou um pouco branco A capa E não deu pra vocês verem direito Agora dá pra vocês verem Mano Isso é muito 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 legal Muito foda Caraca Velho Olha isso Uhul 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 Então é isso galerinha Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você não foi inscrito Do meu canal E chegou Do nada É só você clicar aqui embaixo E se inscrever Deixe muito like Falou Amo vocês